Venendo meu companheiro, desgastado, contador E se foco primeiro a subir do meu amor Meu amor, meu amor, sai do show É quando o tempo sacói a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo, a greia, procuro, procuro Quando o tempo sacói a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo, a greia, procurando Vai, vai, bora, bora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quantos aqui ouvem os olhos erros Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh